Remédios caseiros para clarear as axilas Você está com as axilas manchadas ou escuras? Tem vergonha de usar roupas sem manga? Não sofra mais! Conheça produtos caseiros para clarear as axilas. As axilas escorrecidas e com manchas podem incomodar bastante, até o ponto que evitamos colocar roupas sem mangas ou levantar os braços. O escorrecimento pode ocorrer por diferentes motivos, e a boa notícia é que existem vários remédios caseiros que podem clarear as axilas. Axilas escuras. O que você deve saber? As axilas podem ficar manchadas por diferentes motivos. Uma limpeza inadequada, excesso de suor, acúmulo de células mortas, fricção da roupa, peças muito apertadas, ou que soltam penugem, depilação com cera ou outros produtos, desodorantes que contêm álcool, ou uma predisposição dérmica, devido à exposição ao sol, problemas hormonais, falta de hidratação e ressecamento. O certo é que dá muita vergonha andar por aí com as axilas manchadas, sobretudo em uma festa ou evento social. Algumas dicas para evitar que as axilas fiquem manchadas não use lâminas de barbear para se depilar. Quando não temos muito tempo disponível, às vezes, recorremos a esta opção enquanto nos banhamos, por exemplo. Entretanto, diferente de outros métodos, esse tornará as axilas cada vez mais escuras. Para algumas mulheres, por outro lado, usar cera produz este efeito, sobretudo as que têm a pele muito branca. Evite usar muito desodorante ou antitranspirante. Uma das tarefas destes produtos, é evitar que a pele respire como corresponde, assim como que transpire. Os poros vão se fechando, e as impurezas viram manchas escuras. Certamente você já notou, que cada vez mais, aumenta o mau cheiro nas axilas, e que apenas é resolvido colocando mais desodorante, pela razão que acabamos de explicar. Assim que, procure usar o menos possível, e prefira manter a higiene com água e sabão neutro, ou com perfume. Lave regularmente as axilas. Preferencialmente todos os dias ou mais de uma vez, quando faz calor, ou durante os exercícios. Use roupas de algodão. Sobretudo durante o verão, para evitar a transpiração excessiva, e prevenir as manchas nas axilas, assim como o excesso da transpiração. Evite os cremes depilatórios. Seu uso ácido contribui com o escorrecimento das axilas. Tente não irritar a região. Quando você tiver, além de manchas nas axilas, uma pele que descama, coça, apresenta brotoejas, ou estiver mais escura que o habitual, pode ser uma infecção bacteriana, ou uma alergia. Nestes casos, consulte um dermatologista. Remédios caseiros para clarear as axilas e iogurte. O iogurte, natural, sem dúvida, é um dos melhores remédios naturais, para eliminar as manchas das axilas. Aplique antes de tomar banho, uma colher em cada, uma das axilas e deixe atuar por 20 minutos. Logo depois, enxágue com bastante água fresca. Repita este processo diariamente durante ao menos uma semana. Pedra Pommes Enquanto você estiver tomando banho, dedique alguns minutos à saúde e beleza das suas axilas. Esfregue suavemente com uma pedra pommes por dois minutos, uma vez por semana. Isso te ajudará a eliminar a pele morta e deixar as axilas sempre bonitas. Esfoliantes Qualquer um que você tiver em casa para o rosto, por exemplo, também servirá para as axilas. Isso ajuda a eliminar as células mortas e, consequentemente, a deixar a pele mais branca. Você pode fazer um caseiro com açúcar, mel, azeite e sal grosso. Basta esfregar para remover a sujeira e retirar com água. Sândalo Adquira sândalo em pó e mistura a água de rosas. Aplique nas axilas com movimentos circulares por dois minutos. Enxague e seque bem. Pepino Extraia o suco de um pepino e misture com uma colher de cúrcuma em pó. Você pode comprá-la em lojas de produtos naturais. Então, adicione o suco de meio limão para aumentar as propriedades. Aplique a mistura e deixe que atue por 30 minutos. Depois, enxague com bastante água fresca. Laranja Use o pó da casca seca de laranja e uma colher de iogurte natural. Aplique nas axilas e deixe por 20 minutos. Depois, retire com bastante água fria ou morna. Suco de batata Descasque uma batata e retire seu suco batendo no liquidificador. É um produto para clarear as axilas por excelência, que você deve aplicar com um algodão. Deixar secar por alguns minutos. É, posteriormente, retire. Ainda, pode cortar as rodelas e esfregar diretamente nas axilas uma vez por semana. Bicarbonato de sódio Em um recipiente, misture um pouco de bicarbonato com água até formar uma pasta. Aplique todas as noites, é, se possível, deixe agindo toda a noite. Na manhã seguinte, retire com bastante água Aveia É um excelente esfoliante, que pode ser usado em todo o corpo. Então, misture um pouco de aveia com uma colher de mel e suco de meio limão. Coloque nas axilas durante uma hora, é, logo após, enxague. Repita duas vezes por semana. Vinagre de maçã É um dos ingredientes de muitas receitas para cuidar e tratar da pele. Devido ao seu teorácido, reduz a proliferação de bactérias, bem como o mau odor. Além disso, ajuda a clarear as axilas. Por isso, embeba no algodão um pouco do vinagre e limpe as axilas uma vez por semana. Imagens Descortesia de Stephen Fifi, George Zemigrautas, Ian Thiel, Elverty Barnes Tráfico Amém Dê-me 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 Legenda por Sônia Ruberti